Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Eu sou o criador deste canal Hoje vamos falar Dessa belezura aqui atrás Samambaia Tem vários vídeos Mas tem muita gente chegando nova E nos vídeos anteriores Pede mais dicas De cultivo Uma vez fica na dúvida E é fanático por samambaia assim como eu E tenho certeza que você gosta também Gosta de samambaia? Fica aí Vamos fazer uma manutenção numa outra Que é essa aqui Ela é Uma muda dessa planta aqui que eu fiz há pouco tempo E ela já está precisando Então hoje Vamos para a dica da semana Fazer a manutenção dela Para ela estar sempre verdinha E você ir na sua casa e deixar a sua Igualzência aqui ou mais bonita Fica aí Vamos lá Então meus amigos Como eu sempre falo para vocês Aqui a gente traz bastante dicas bacanas De cultivo de plantas Eu tenho um vídeo Que vai aparecer aqui em cima Bastante visualização Só tenho a agradecer A todos vocês que estão lá Vendo esse vídeo E sempre um ou outro Pede algumas dicas Que ficou na dúvida Ou pede para falar como está Enfim E a gente vem aqui Mostra para vocês Bacana demais Fazendo o processo Essa já está precisando de De adubos Ela é filha de uma mudinha Que eu fiz com vocês Aqui ó Olha que espetáculo está essa samambaia Se eu colocar meu palma aqui Não chega nem um pedacinho da folha Muito grande mesmo Está uma samambaia Eu vou abrir um pouco a imagem Para vocês verem Está uma samambaia bacana demais Porém Como toda planta Precisa de uma manutenção Básica e simples Ela está sempre bonita Então Eu estou aqui com Unos de minhoca Que você pode ser substituído Na sua região Por esteco de galinha Esteco de vaca Desde que você deixe no processo Para ela Envelhecer um pouco Você triture ela Deixe ela um pouco úmida Uns oito dias Até ela cultir Para poder usar Então aqui Isto é Unos de minhoca Calvão triturado E tem uma areia Comum Então Vamos passar por uma vasilha Aqui maior Eu vou pedir para minha assistente Segurar aqui Este processo é muito simples E rápido Aqui a gente está com aproximadamente Meio quilo de terra comum A gente vem com o calvão triturado Não pode ser o calvão Que você usa na churrasqueira Aquele que fica lá depois Este é o calvão Que é triturado Ele vige sem ir para churrasco Está vendo que ele não tem Você lava ele Não solta aquele preto E vamos com a areia Para ela fazer a drenagem Que a samambaia gosta de uma O que é essa folhinha daqui A samambaia gosta de uma Terra bem areia russa A gente vai mexer aqui Olha, está vendo É uma terra Essa com certeza é uma pedra Não pode ir não Ali vamos acrescentar mais um pouquinho Tem medida certa Tem Para cada meio quilo de terra comum Como eu falei para vocês Eu estou usando aqui Um de minhoque Porque a samambaia já está plantada Vamos só fortalecer ela Mas se você quer fazer Para trocar ela de vaso Utilize terra vegetal E Acrescente um dos minhoque Calvão triturado E você vai ter um resultado espetacular Eu não vou acrescentar mais Porque ela já ficou bastante areusca Agora o que vamos fazer A gente vai Ver aqui como ela está Está vendo Está úmida Está bem molhada Está vendo que vem bastante brotinho Por isso que eu falei para vocês Que ela já está precisando de Um adubo novo O que a gente vai fazer Vamos acrescentar Vamos acrescentar Esse Adubo aqui Para Sua samambaia Rapidinho Para ela ficar forte E mais verde Você vai procurar Esse espaço Está vendo que ela Por que esses buracos que ficam A gente põe água E vai sempre descendo Por isso que você tem que Para cada dois meses Fazer essa manutenção Porque todas as plantinhas É igual a gente Precisa de comida E a gente tem que dar Um adubo bacana para ela Se você quer ter resultado Excelente Eu só tenho a agradecer A todos os Pessoal novo Que estão indo lá No vídeo da samambaia Se eu não me engano A gente já passa De 20 mil visualizações Com poucos Semana Isso é muito importante Para a gente Olha que maravilha Colocou Já está excelente Você vê que tem bastante Folha nova Olha Então está uma samambaia Super desenvolvida O que vamos fazer agora Vamos molhar ela Compo completo aqui Debaixo da torneira Não saia daí Então meus amigos Como eu falei para vocês Vamos molhar ela bem Para esse substrato Que a gente colocou Descer Olha Aqui meu espaço Aqui é pequeno Eu vou enxácar ela Daniel Eu posso molhar a samambaia Todo dia? Pode Samambaia é igual a peixe É uma água Você quer ter a sua Samambaia bonitinha Acrescento bastante água Todo dia Está vendo? Vai descer O substrato Que a gente colocou E vai drenar Para a sua samambaia Ter os nutrientes Certo Para ela estar Eita Agora vai ter Bastante água aqui Olha aí como ficou Com Uma Duas semanas Aqui Ela já vai estar Um espetáculo E a sua samambaia Vai estar Sempre verdinha Tem até uma folhinha Aqui que quebrou Eu sempre estou tirando Ela Do canto Só você retirar Não tem problema Então é isso aí Meus amigos Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês hoje Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha Para a gente Se tiver trabalho Vem aqui Que a gente vai estar Sempre indo Te visitar Esses dias Estou meio afastado Estou com problema Na internet Mas estou voltando Hoje à noite Para ver o trabalho De todos os parceiros Nosso aí Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Abraço Tchau